Vou gravar mais um vídeo de quadrado de dois algarismos iguais. Por exemplo, 77 ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. No meio você põe 49, 49. E no final, 49. Agora você soma. Aqui vai dar 9, vai 4. Aqui dá 98 e 4, 102, vai 10. 49 mais 10, 59. 66 ao quadrado, você põe 36, 36, 36, duas vezes no meio e 36. Somando aqui dá 6, vai 3. Aqui 72 e 3 que foi 75, com 7. 36 e 7, 43. 55, 55 ao quadrado, você põe 25, 25, 25, 25. Aqui somando vai dar 5, vão 2. Aqui dá 50, com mais 2, 52. Vai 5, 25, com 25, com 5, 30. 3.025. 44, vai ser 16, 16, 16, 16, 16. Somando aqui dá 16, vai 1. Aqui dá 32 e 1, 33. Vai 3. 16 e 3, 19. Se fosse o 33, ia ficar 9 no início e 9 no final e 18 no meio. Então, 18 no meio vai 1, 9 mais 1 dá 10. Dá 10, 89. 1.089. Se fosse 22, você ia pôr 4, 4 e 8 no meio. Já deu direto, 484. Se for 11 ao quadrado, é 1 e 1. E no meio, 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. E 121. E assim sucessivamente. É o que temos para o momento. Muito obrigado.